Beleza, beleza Pra onde o mundo pode acontecer Inclusive nada Que nada pode ser da moda Que a gente junto é Nosso Mil ideias sobre a história Sua cor e pro assunto é Nosso Que nada pode ser da moda Que a gente junto é Nosso Que nada pode ser da moda Que a gente junto é Nosso Coimce Que isso? Arrepioie Beleza, arremado Peira-do-mar Beleza, é filhinha Água de Round Sempre existir Beleza, é água de Forno Peira-do-mar Combustão deivos Tão todos Que nada pode ser da moda Que nada pode ser da moda É hora de ver, você e eu, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive na parada Eu não vou falar isso, eu não vou falar isso Parabéns a você Pelo que estás no esporte, eu não vou falar isso Muito bem Meus amores, amor, eu não vou falar isso Pela areia, capirinha, água de coco da cervejinha Pela areia, água de coco, perna do mar Pela areia, capirinha, água de coco, cervejinha Pela areia, água de coco, perna do mar Enfaredada, pena alê É bom que se torna só Enfaredada e foco Enfaredada e coca Enfaredada e levarem Enfaredada e foco Depois estrelinhas Pena alê, protegada e foco Enf让ada e foca Enf соответceu Novo Estilo Grupo, Novo Estilo Instagram, tamo junto, Novo Estilo Oficial. Vamos fazer aquele timão, é bonito ou negra? Você é tudo pra mim, é como eu sonhava, Vem ver você, é mais do que sei, é mais que pensei, É como eu esperava, Vem ver, só o velho é. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, Vem ver você, é mais do que sei, é mais que pensei, É como eu esperava, Vem ver, só o velho é. Não, não vai embora, não, 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 não Não, eu não vá embora Não, eu não vá embora Vou morrer de saudade Não, eu não vá embora Você é o que você se foi Quanto a saudade que se senti E de tristeza vou viver Aquela tempestão fugida Você tocou na minha vida E me demorou na minha história Chega a ter o medo do futuro Chega a solidão em minha volta A partir Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de Gostava tanto de você Gostava tanto de Na parede do meu quarto A vida está no seu redor Talvez o meu não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de 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 você Te amo, meu inapê Te amo, meu amor Trago essa rosa, válida Trago essa rosa, válida Quando o liberto chegar Eu quero estar junto a ti Pode o futuro voltar Eu quero estar junto a ti Pode o futuro voltar Eu quero estar junto a ti Te amo, meu inapê Te amo, meu amor Trago essa rosa, válida Trago essa rosa, válida Trago essa rosa, válida Válida, meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Que hierro Vou chegar Vou... Vou ler minha porta Viver minha porta Viver minha porta Ver demands igual No mundo Vou ler minha porta Vou ler minha porta Viver zal de guard No mundo Viver Tchau, tchau.